Olá, o que você acha de reduzir a carga horária e o salário dos servidores públicos em até 25% para economizar? A possibilidade está prevista na chamada PEC emergencial, que está em discussão no Senado e cria medidas para limitar os gastos públicos. A gente conversa sobre isso agora com o senador Rogério Carvalho, além de líder do PT, ele é um dos requerentes de um ciclo de palestras na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde a matéria vem sendo discutida. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Essa matéria faz parte desse pacote que o governo considera estratégico para mudar as contas públicas e economizar nos gastos. Sua opinião? Bom, o governo tem apresentado um conjunto de medidas que vem, de alguma maneira, retirando atribuições fundamentais do Estado. Então, ele fez a reforma da Previdência, retirando direitos consolidados de trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Agora vem com a PEC, veio com a PEC da extinção dos fundos, que propõe a extinção do Fundo Social, que pode colocar 200 bilhões na educação nos próximos anos, que acabava com o Fundo de Ciência e Tecnologia, que acabava com o Fundo de Segurança Pública, o Fundo Penitenciário, o Fundo Antidrogas, o Fundo da Cultura, o Fundo, fundos importantes e que tinham um nível elevado de execução financeira. Felizmente, na CCJ, a gente conseguiu reverter, fruto de um voto separado de nossa autoria, a gente conseguiu reverter e manter, pelo menos, o Fundo de Segurança Pública, o Fundo Antidrogas, o Fundo Penitenciário, o Fundo de Ciência e Tecnologia, o Fundo dos Produtores de Café, e vamos lutar para reverter a extinção do Fundo Social e do Fundo da Cultura. E agora, a PEC Emergencial, que você toca num tema muito sensível. Então, o governo, ao invés de apresentar propostas que possam ativar a economia, e como é que você ativa a economia? Colocando dinheiro na economia. Você coloca dinheiro na economia ampliando o gasto na saúde, ampliando o gasto na educação, ampliando, fazendo investimento em casa, em saneamento, na construção de casa, em saneamento, em obras estruturais como rodovias. Ou seja, ao contrário disso, o governo trabalha sem considerar a possibilidade do investimento público e diz que está preparando o país para receber investimento privado. E o investimento privado cobra uma fatura muito alta, como, por exemplo, o corte de salários dos servidores públicos com redução de jornada que está na PEC Emergencial. Proporcionalmente, o Estado poderia começar a cortar cargo horário e salário dos seus funcionários quando ele tivesse, pelo que eu entendi, atingido 95% já do seu orçamento comprometido com essa receita fixa, vamos dizer. Nesse caso, não era necessário mesmo alguma coisa para o Estado ter uma margem para conseguir investir? Então, o Estado tem uma margem para poder investir. Por exemplo, com a extinção dos fundos, o Estado teria 200 bilhões de reais, mesmo preservando os fundos da educação, ciência e tecnologia, esses fundos que eu me referi, o Estado poderia investir 100 bilhões de reais em casa popular, por exemplo, em saneamento. Isso geraria receita, geraria emprego, faria girar a economia, crescer a economia. Quando a economia cresce, a arrecadação aumenta e as despesas relacionadas com a despesa vão se equilibrando. Então, no mundo inteiro, para você sair de uma crise fiscal, você precisa aumentar a arrecadação e você precisa reduzir despesa. Mas a gente só está fazendo redução de despesa e cortando de setores que prejudicam os mais pobres. Porque, veja, se você cortar recursos do 30% da jornada ou 25% da jornada do servidor público da saúde, nós vamos diminuir um serviço que já é precário? Vai ter 25% menos atendimento? Menos medicamentos, menos professor, menos universidade? Nós vamos ter 25% menos de prestação de serviço de uma maneira geral? Como é que nós vamos fazer funcionar? A sensação que eu tenho é que o Estado brasileiro está passando por um processo de inabilitação. Por outro lado, senador, o Estado brasileiro, ele é ineficiente? A gente tem servidor público demais? Ou a gente tem, como se fala, às vezes, correntemente, servidores públicos que ganham muito em comparação ao mercado privado, por exemplo? Olha, a Folha, a Folha, o Estadão, divulgou essa semana um estudo mostrando que o servidor público municipal, para a mesma função que ele exerce no município, ele ganha igual no setor público. Ele ganha, se um servidor público estadual ganha 116 por um salário, ele ganharia 100 reais no setor privado, certo? Agora, o funcionário público federal, neste caso, tem, sim, um ganho muito maior do que o setor privado. Que a média do mercado. Que a média do mercado. Mas, por outro lado, nós não temos uma quantidade de servidores públicos muito diferente de outros países semelhantes ao Brasil. Aliás, a gente tem menos funcionário público, proporcionalmente, do que os Estados Unidos, que é um país que tem uma economia baseada na iniciativa privada, que não tem, por exemplo, responsabilidade com saúde. A saúde é toda privada, a educação, muito da educação, é privada. Ou seja, eles têm mais funcionários públicos do que nós. Mas, então, isso significa dizer... Que a gente entende como modelo liberal, imagina, se tem a menos. Pois é, se o modelo liberal tem mais servidor público do que nós, certo? A França tem 14% mais servidores públicos do que nós temos, 14, 21%. Eu sei que é uma proporção enorme a mais do que nós temos. Então, não é essa a questão. Acho que retirar salário vai aumentar a recessão no país, vai diminuir a demanda, vai diminuir a possibilidade das pessoas conseguirem emprego. E nós vamos aumentar a miséria e a quantidade de desalentados e subempregados no país. Porque, veja, você já retirou dinheiro de várias áreas. Você já retirou dinheiro da Previdência, que vai impactar agora. Ora, você retirou dinheiro da economia quando fez a reforma trabalhista, porque os trabalhadores estão ganhando menos. Agora, você vai retirar dinheiro do servidor público, certo? Cortando o salário e isso vai impactar diretamente na economia. O que nós deveríamos fazer era manter esses serviços e retirar a trava que impede fazer investimento público no país. Porque a emenda constitucional 95 impede, inclusive, o gasto no investimento em infraestrutura, certo? E o que o governo quer, na verdade, é enquadrar o gasto público que não deve crescer nos próximos 10 anos. Então, ele quer garantir que vai chegar em 2026 com o mesmo gasto de 2016. É impossível, numa sociedade, você congelar o gasto público como uma regra de controle fiscal. E isso acaba puxando a economia para baixo, gerando desemprego e gerando desalento na sociedade. Senador, como nós estamos transmitindo esse programa da TV Senado ao vivo pelo Facebook? Eu aproveito para fazer a propaganda para quem nos vê pela TV Senado. Vai lá no Facebook e curte a nossa página e aproveita para, da próxima vez, também mandar sua pergunta. A gente tem perguntas aqui chegando de internautas. Então, a Áurea Ferreira Alves, por exemplo, ela propõe, ela tem uma sugestão. Que tal uma reforma política para reduzir o número de políticos e os salários? E vou aproveitar, já fazer a segunda pergunta, que é do Adilson Histon. Espero que esteja falando o seu nome corretamente, Adilson. Uma pergunta para que o STF, que tem 220 funcionários para cada ministro. De novo, aquela pergunta que a gente fez, a percepção da sociedade de que a gente tem muitos servidores públicos e se não são muitos em muitas áreas, há excesso de servidores em algumas áreas específicas? Olha, vamos pegar o exemplo do STF. O STF tem 11 ministros e eles têm milhares de processos. É impossível, individualmente, um ministro analisar milhares de processos. Pelo menos com qualidade, né? Com qualidade. Eles analisam por ano 100 mil processos, 50 mil processos. Como fazer isso se não tiver uma estrutura de suporte? Então, um país, uma democracia, um país com 210, 216 milhões de brasileiros, não pode ficar olhando se tem 200 servidores para dar suporte a um dos 11 ministros do Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, desculpe. Não é possível você fazer essa conta. É porque você está lidando com um país de 216 milhões de brasileiros. Senador, vou aproveitar nossa última perguntinha, porque o nosso programa já está chegando ao fim. A gente está falando aqui sobre a PEC emergencial, que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse é um momento atípico no mundo, crise econômica, Estados, até a situação do coronavírus, toda essa situação efervescente e até uma certa crise também no Brasil, com discussão entre os poderes, enfim. Há ambiente para votação? É possível falar na aprovação desse projeto, dessa PEC, ainda neste semestre? Nós apresentamos um requerimento para fazer uma audiência, como é que chama? Uma audiência no plenário, certo? Com a presença do ministro Guedes, porque, veja, em momentos de crise como este, você não faz corte de gastos, você não age dessa forma, você age de uma forma diferente. Por exemplo, em 2008, com a crise que aconteceu no mundo inteiro, o Reino Unido abandonou, por exemplo, a regra de ouro, que é não gastar dinheiro para pagar despesas de custeio, por exemplo. Abandonou. Por quê? Porque na crise era preciso gastar e investir para interromper o ciclo de redução da atividade econômica e aquecer a economia. Então, num momento como este, esta PEC vai piorar o cenário econômico, vai piorar os indicadores econômicos, vai diminuir o crescimento da economia, ou seja, é inadequado a gente fazer esse debate no momento de crise global que a gente está vivendo. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Rogério Cavalho sobre a PEC emergencial em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A PEC prevê, entre outras coisas, a possibilidade de redução de cargo horário e salário, proporcionalmente dos servidores públicos. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Eu sou a Ângela Brandão e este é o programa Argumento. Se você quiser revê-lo, pode ir na nossa página senado.leg.br.tv ou lá na nossa página no YouTube da TV Senado. Você também pode ligar para a gente, telefone 0800-612211, ligação gratuita de qualquer parte do Brasil, viu, senador? Então, quem está vendo aí e quiser falar com o Senado, pode ligar para esse telefone. A você que nos acompanha pelo Facebook, muito obrigada pela participação, especialmente aos internautas que mandaram aqui suas perguntas. A você que não está ainda acompanhando a gente nas redes sociais, vai lá, marca, curte a nossa página e passa a participar aqui do nosso programa diretamente. Tchau, até a próxima.